Oi gatos, gatas, gatulões, gatilhos, como é que estamos? Um vídeo-saço de final de ano! Estamos a regressar o café e queríamos falar convosco daquilo que achamos pode ser uma boa conversarmos. Durante estes meses que temos estado aqui a fazer o canal, por várias vezes pessoas vieram e disseram Ai como eu queria ter um canal, ai como eu queria ter a coragem de ter um canal. Aliás, vocês sabem muito bem disso que são inúmeras as vezes que pessoas nos dizem isso. Mas depois há aquelas pessoinhas lindas, lindonas que dizem que já é tarde para ter um canal ou que é muito difícil ter um canal ou que, sei lá, são tantas as coisas que são ditas que vocês estão interessadas em ter um canal, já sabem de tudo isso. Nós hoje decidimos, no Regresso à Casa, falar-vos e colocar no nosso quadro Dicas da Lu sobre este assunto que não dirá respeito muito especificamente a quem está inscrito no canal ou só quem está inscrito no canal, mas espero que chegue a muitas pessoas que realmente tenham esse desejo. Gostaria de ter um canal, mas o que muitas vezes as pessoas dizem é Não tenho coragem. O que as pessoas nos dizem não é Não tenho celular para gravar. Não, não é isso que dizem. O factor mais importante que é passado é Não tenho coragem. O que é que as pessoas vão dizer? O que é que vão criticar? Etc. Eu quero deixar esta mensagem a todas vocês e a todos que passarem por aqui que os nossos sonhos devem ser inegociáveis. E se vocês realmente têm vontade de ter um canal Ai, mas o que é que eu vou gravar? Ai, mas o que é que eu vou fazer? Mas, amores, as coisas vão acontecendo e se vocês têm vontade de fazer o canal 2022 está aí a hora de começarem, absolutamente sim. Imaginem, por exemplo, eu comecei este ano se eu tivesse começado é isso. Também tive receios, também tive medo, também tive impedimentos. Imaginem vocês se eu tivesse começado há 5 anos há 6 anos, há 7 anos onde é que eu estaria hoje já? Pois é, ter o desejo, ter o sonho de fazer um canal é ter também a consciência que vamos ter que viver um processo é também saber que realmente não vamos ter um progresso imediato que o algoritmo não nos vai entregar logo de imediato mas isso são consciências que são fundamentais se vocês tiverem essa consciência vai ser ótimo, vai ser extraordinário para a decisão de começar. Estou aqui num ambiente maravilhoso vou mostrar aqui em volta porque acho que vale a pena e já continuando. Fico aqui num espaço entre as casas aqui na localidade onde nós vivemos tem casas muito bonitinhas e tem muitos espaços verdes também vejam se quiserem um vídeo aqui só com as casas desta localidade digam-me, deixem-me aí escrito que nós gravamos vamos andar um pouquinho mais e já aproveito para mostrar aqui este ambiente vou ver estas casas geminadas há muitas casas assim deste estilo por cá e são amorosas e não, 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 não eu estou próximo Transcrição e Legendas Pedro Negri Se nós gostássemos de exercício físico, tínhamos também aqui gratuitamente, não é o caso. Quem nos segue no canal já sabe disso. Adiante! Bem, meus amores, não gostámos de fazer exercício físico, mas podemos aproveitar para sentar e falar convosco. Bora lá ao assunto que nos trouxe aqui. Sim, estamos numa parte de fazer exercícios, mas o nosso melhor exercício é falar com vocês, trocar ideias. Cansadinha. Meus amores, voltemos ao assunto que nos trouxe aqui. Eu quero ser contributo para que os vossos sonhos possam andar para a frente. Nunca esqueçam do seguinte, os nossos sonhos, já falei no começo, são inegociáveis ou devem ser. Depois, em relação ao sonho de ter um canal e porquê que tu deves começar já no início deste ano com o canal, com o que tens, da forma que tens. Se tens um celular antigo, não importa, começa. Depois começas muitas vezes a criar impedimento, não sei o que vou gravar, não tenho condições, vive numa casa humilde. Esquece tu. Afinal de contas, passas ou não passas? Passas horas na internet, no YouTube, a ver os vídeos de outras pessoas que têm casas humildes, que vivem de uma forma humilde e está tudo bem. Cada um vive como vive. Quando tens medo que o teu vizinho, a tua amiga, vão criticar que tu estás a gravar, sei lá, uma cozinha que não tem as melhores condições. E depois? E depois? E depois? Sim, pergunta. E depois? Sim, pergunta-te a ti própria. E depois? Qual é o problema? Tens que te preparar psicologicamente para dizer constantemente, não é do meu departamento. Que é uma frase que eu uso muito, quem está no canal sabe. Por que motivo tu deves começar já, se tens esse sonho, o teu canal em 2022? Simples. Porque há um processo que tem que ser feito. Isto é como uma gravidez, tu não podes ter um bebê sem teres a apreciação que vais estar 9 meses grávida. É uma comparação meio estranha, não importa, eu sei que te ajudei. Então há um processo para chegares a um patamar mais diferenciado. Tu tens de começar e tens de estar disponível para começares neste processo inicial, onde ninguém nos conhece. É isso mesmo. Onde nem o tio algoritmo nos conhece. É isso mesmo. E onde muitas vezes as pessoas que nos acompanham não dão like, não comentam e não têm ideia do quanto são poderosas para nós. Querida, se bora lá interagir, ainda ontem vi as estatísticas, estamos com 82% das pessoas que veem os nossos vídeos, não subscrevem. Ou seja, são pessoas que visitam recorrentemente os nossos vídeos, não o subscrevem, não dão like, não escrevem qualquer coisinha. Querida, bora lá interagir. Vocês são poder, vocês são força. Não no meu canal, em qualquer canal. Vamos aproveitar este momento para dizer, não só no meu canal, você assiste, dê o like, comente, porque você está a ajudar bastante o canal a crescer. Ou não, se vocês visualizem, não nos ajuda, é muito difícil. Voltemos aos que sonham ter o canal. Vocês têm que ter mesmo a decisão agora, no final do ano, começar amanhã já, no primeiro do ano, sei lá. Comecem da forma que vocês podem. Imaginem só o seguinte, se eu começar agora, daqui a 5 anos, onde é que eu vou estar? Sim, todos os vídeos que nós fazemos nos primeiros meses são horríveis. Sim, estou-te a informar, são péssimos. Daqui a 10 anos vais ver esses vídeos e vais achar horrível. Mas começa, publica, não importa como é que o vídeo. Importar, importa. Mas tu tens que fazer o processo de ires aprimorando, de ires crescendo. E haverá a maior razão de tu quereres decidir iniciar, que é, é o meu sonho, pronto, vou em diante. Isso já seria suficiente. Agora, para além de ser o teu sonho, pensa bem. É uma situação que tu podes ganhar dinheiro. Se tu te focares, tu te dedicares, tu te empenhares, ao longo do tempo tu começas a ganhar dinheiro. Ai, querida, não queres dividir com os outros as situações do teu dia-a-dia. Ai, a tua vida pessoal. Ai, já sei. A vizinha vai comentar da cama, do quarto. Querida, a vizinha comenta na mesma e tu não ganhas nada. Já pensaste nisso. Vamos aproveitar e deixar uma mensagem para as possíveis vizinhas que comentam. Queridas vizinhas. Qualquer vizinha que seja do planeta, pode decidir iniciar um canal. Basta em dois minutos abrir o canal e começar a gravar. Por isso, em vez de estarem a criticar a outra vizinha, comecem o vosso canal. E dediquem-se que vocês também, com a continuação do crescimento do progresso, vocês vizinhas também estarão daqui a um ano, dois, sei lá, daqui a meses, daqui a cinco anos, não importa. Também estarão a ganhar dinheiro. Foi boa ideia, vizinhas? Ótimo. Ainda bem que vocês são inteligentes. Queria eu tocar aqui num assunto que as pessoas, por vezes, tentam desanimar à tua volta. Tu tens que estar pronto, preparado para isso. Também me acontece isso. Tentam de dizer, ó, que não está bem, ou com os teus vídeos isto, ou com aquilo. Querida, querido, foca no canal. Faz parte do processo. Tu iniciares tujo o canal. Quando alguém te disser alguma crítica bem negativa em relação ao teu vídeo, olha para ti mesmo e pensa assim, Que maravilhoso, já conquistei mais esta fase da minha vida. Afinal, para eu ser uma youtuber ou um youtuber de resultado, eu precisava passar nesta fase, que é a fase da pessoa não gostar dos meus vídeos. Uau, como eu sou uma vencedora, um vencedor. Já passei mais uma fase. Que maravilhoso. A forma inteligente de lidar com situações não tão inteligentes. Meus amores, foquem no vosso sonho. Decidam. E eu quero muito que alguém me dê a alegria de dizer, Lu, assisti o teu vídeo e decidi começar no primeiro dia de janeiro de 2022. E vou à frente porque tenho sonhos. Porque quero ter um rendimento. Quero trabalhar online. Quero... Meus amores, vai mais um recado para as vizinhas. Porque isto também é importante. Vizinhas que dizem que trabalhar no YouTube não é trabalho. Os amores, minhas amadas vizinhas, não demonstrem a vossa ignorância. Trabalhar no YouTube é um trabalho e não só um trabalho. É reconhecido mundialmente como atualmente um dos trabalhos que têm tido maior força a nível mundial. Portanto, tu vizinha amada, que dizes à tua outra vizinha que está a assistir o meu vídeo, que não é trabalho, não demonstrem a vossa ignorância. É um trabalho reconhecido mundialmente. Boa? Queridas, voltando umas horas falando com a vizinha, umas horas falando contigo, quero dizer-te, começa hoje mesmo. A tua vizinha vai falar mesmo que tu não queiras. Se tens uma cozinha humilde, podes estar segura que ela já comentou. Se ela é dessa espécie, podes ter mesmo a certeza que ela já relatou. Se tens algum problema de saúde, também podes estar segura que ela já relatou. Se ela é dessa espécie, ela já relatou. Estás a ganhar, estás a monetizar porque ela está a falar da tua vida. Não estás. Então, usa da tua inteligência. Além de ser um sonho, podes ser monetizado. Tu te dedicares? Sim. É preciso perceberes que vais ter meses ou anos de trabalho sem ganhar. Quem sabe? Depende. Cada um tem o seu processo. Ai Lu, queria tanto. Mas vou ter de trabalhar, gravar muitos vídeos até chegar à monetização, ou seja, até ganhar dinheiro. Querida, vamos ser inteligentes? Combinado? Aqui. É só. Um apelo à inteligência. Vamos dar um exemplo muito, muito simples. Arrumar a cozinha. Todos os dias arrumamos a cozinha, certo? Limpar a casa. Sempre limpamos a casa, certo? Há quantos anos estás a limpar a casa e arrumar a cozinha? Há 5? 10? 15? 20? Não sei. Tu sabrás. Já pensaste que estás a fazer isso gratuitamente ao longo dos anos e está tudo bem? Ora, pois bem. Aqui o que eu te quero ajudar a refletir é assim. Fazes a limpeza da cozinha. Pelo amor de Deus, não deixes de limpar essa tua cozinha linda, fantástica, seja como for. Mas, se tu fazes isso uma vida inteira gratuitamente, por que não gravar vídeos durante meses ou anos até chegares a teres um dinheiro, um resultado daquilo que é a tua dedicação? É fundamental. Estamos na era da tecnologia, estamos na era da internet. Os nossos vizinhos amados que falam mal de termos um canal aberto são quem estão fora da realidade. Isso mesmo. Afinal, está todo mundo a publicar no Instagram o esparguete que cozinhou, a piscina que visitou, etc. Por que não abrir um canal e teres tu ali a possibilidade de ir compilhando e dividindo o teu dia a dia? E depois já pensaste no seguinte, cada vídeo que fazes não estás a ganhar agora. Eu não estou a ganhar. Eu não estou a ganhar e já fiz 110 vídeos. Acreditas? Pois bem, não estou a ganhar. Não queres imaginar as centenas de horas dedicadas ao canal. Mas, não é trabalho perdido. Estamos a dar o benefício aos nossos novos subscritos. E se você é novo, subscreva, que não se arrependerá. Será o mais-valia para mim e para vocês. Estamos a dar o benefício atualmente aos novos subscritos de verem conteúdo. Mas esses vídeos, atenção, é importante que tu entendas isso. Esses vídeos é uma mais-valia. Porque no futuro, quando tu tiveres monetizado, esses vídeos vão-te dar dinheiro todos os meses. Já pensaste nisso? Que cada vídeo que tu fazes, cada vídeo que cada youtuber faz, quando o youtuber está a monetizar, todos os meses esse vídeo vai render dinheiro. Isto é ou não é poderoso? Já imaginaste fazer o trabalho bem feito uma vez? Esperemos que seja bem feito. Mas todos nós estamos a fazer mal feito no começo. Mas fazer-os bem feito uma vez e quando estás monetizado, esses vídeos lá atrás, antigos, sempre vão ter alguém que visita, que visualiza e tu estarás a ganhar. É ou não é poderoso? Eu acho que já te dei várias situações para te dizer, está na hora. Seguramente alguém já te falou que já é muito tarde para abrir um canal. Meus amores, a quantidade de pessoas no mundo inteiro que diariamente assistem o YouTube cresce diariamente também, de uma forma assustadora, diria. Portanto, cada vez mais pessoas no mundo assistem a plataforma YouTube, terá sempre espaço para ter conteúdo. E para aqueles, os velhos do restelo que eu costumo dizer, que vão dizer, Ah, não comeces porque tu não tens conteúdo. Saibas tu, porque eu já pesquisei isso. Há pessoas no mundo à procura de todo o tipo de conteúdo. Vais mostrar o quê? Desporto, que eu estou a ver aqui. Mostra-te desporto. Vais fazer vlogs, faz vlogs. És boa na cozinha, faz culinária. Queres só passar o teu dia-a-dia? Quanta gente assiste o dia-a-dia? Eu reparo quando faço vlogs que aumenta a visualização. Portanto, só por aí tu podes começar um vídeo. Não me digas que não fazes compras. Fazes. Não me digas que não varres a cozinha. Varras. Não me digas que não lavas a louça. Lavas. Por isso, tu vais ter sempre algum conteúdo para escolher ser o teu conteúdo. O importante é que tu percebas que a vida, o nosso tempo é tão precioso. E o tempo, o valor do tempo, esvai-se durante a vida. Estão a ver aquelas relógios do tempo em que a areia desce. Nossa vida é assim. Cada minuto que nós deixamos de fazer algo especial, algo que queremos fazer, a areia está a passar para baixo. O tempo está a passar. Não queiras viver em vão. Queras tu abraçar e ser uma sonhadora ou um sonhador profissional. Queras tu, se o teu sonho é realmente abrir um canal, ignorar todas as críticas. Queras tu perceber que muitas das tais das vizinhas que te criticam, daqui a uns meses ou anos, estarão também com um canal aberto. Duvidas? Não duvides. Não duvides mesmo porque já aconteceu comigo. Pessoas que tiveram alta crítica e atualmente já têm canal. É verdade. Isso acontece. Isso é normal. A maior fonte de preocupação que eu vejo nas pessoas que têm o sonho de ter um canal não é as limitações, não é o que não sabem. Não. Como eu disse no começo, a maior preocupação é as críticas. É o que os outros vão dizer. Queridos, os teus sonhos são inegociáveis e vamos terminar por aqui. As tuas vizinhas não te dão monetização, mas podes ter a certeza. Essas que gostam de criticar, essas que gostam de falar mal da tua vida, não, elas não te pagam, mas elas comentam tudo, mas tudo o que elas têm acesso. Capite? Elas comentam. Elas criticam. Não criticam abaixo do teu vídeo porque não existe o vídeo. Mas querida, tu tens de ser forte. Quem quer conquistar coisas na vida tem que ser forte. Tem que acreditar em si. Tem que acreditar em Deus e dizer sim. Te imagino a féu cheio de prateleiras. Há um monte de prateleiras em que Deus tem o sucesso de cada um lá guardadinho para quando eu me dedicar, para quando eu agir com persistência, quando eu for determinada, Deus vai lá à prateleira e diz, pega, é teu. Portanto, não te compares com os outros youtubers. Começa, não digas, ah, já comecei há um mês ou dois meses e estou muito pouco e o outro está a crescer. Não te compares porque lembra-te que o teu sucesso é só teu. O sucesso que Deus tem para ti lá no céu está reservado mediante o percurso, mediante aquilo que vais fazer. Muita oração, acreditar em ti, ter a certeza absoluta que Deus é maravilhoso e que te dá as mesmas oportunidades e as oportunidades que fazem a diferença na tua vida. Deus na tua história, tu a acreditares em ti, tu a começares a fazer e nunca deixes de publicar os vídeos porque não estão bem. Não estão bem, vão ficar melhores, ok? E o processo acontece. E como eu sempre digo no meu canal, quando abraçamos o processo, não tem como não ter progresso. Bem, meus amores, eu espero, se eu ajudei alguém a ter coragem de iniciar o ano de 2022 com o canal. Eu vou ficar muito feliz, espero que venham aqui dizer-me. Iniciei o canal Lu e não importa o que a vizinha diga, eu vou iniciar o meu processo porque eu mereço, porque daqui a uns anos, daqui a 5 anos, a vizinha vai se arrepender de não ter começado também o canal dela. Quero mostrar-vos, mas acho que vou virar a câmera porque eu vou de regresso a casa e vamos terminar o vídeo mostrando um pouquinho mais a vocês, está bom? Então, gostaram da ideia de vocês terem coragem de iniciar agora? Digam-me aí. O que é que vocês acharam? Merecem? Se fosse de graça, se fosse grátis, eu fazia o canal. Agora imaginem, se me vão pagar, e sim, demora o tempo de demorar, vão me pagar, porque eu vou me dedicar, eu vou estar focada neste projeto. Se me vão pagar, porquê que eu não vou me dedicar? É assim que vocês têm que pensar, foquem nos vossos propósitos de vida. As coisas não acontecem por acaso, meus amores. Progresso exige que nós tenhamos plus forte. Eu quero, eu posso, eu consigo. Ok. A vizinha vai criticar. Ótimo. Eu já sei que a vizinha vai criticar. Vamos buscar outra vez o exemplo da gravidez. Ok. Eu quero ter um filho. Eu já sei que vou ter dores. Que não consigo parir sem dores. Ok. Estamos bem. Estamos numa boa. Porque eu quero um filho. Estão a entender a ideia? Filho, hoje é vocês terem a coragem de iniciar o vosso canal. E eu quero apadrinhar o vosso canal. Se alguém começou o canal, não somos um canal ainda grande, mas já somos grandiosos. Porque é a nossa vontade de crescer. E especialmente por vocês estarem desse lado. Mas se alguém iniciar o canal, já tinha o sonho, já tinha a vontade, já desabafou comigo, queria muito isso. Por favor, digam-me aqui nos comentários. Voltem a este vídeo e digam. Eu comecei o canal porque eu quero sublimemente ser vossa madrinha. Eu quero ir ao vosso canal e subscrever. Eu quero acompanhar o vosso progresso. Porque tudo aquele que tem coragem de começar, que tem coragem de errar, que tem coragem de... Não só nos canais, na vida, essa pessoa é realmente uma pessoa extraordinária. Eu quero saber para ir subscrever-vos. E digo mais, eu vou comentar no nosso canal e convidar as pessoas desta família linda a irem ao vosso canal. Porque todo aquele e toda aquela que tem iniciativa, todo aquele que luta pelos seus sonhos, mesmo que erre muito no começo, é natural. Ele merece que nós queiramos prestigiar essa ação, essa iniciativa, essa dedicação. Concordam comigo? Meus amores, chegaram a esta parte do vídeo. Deixem-me aí. Hashtag 2022 é nosso. Eu vou ficar muito feliz, muito agradecida de vocês terem feito essa contribuição. E eu vou ficar também muito feliz de saber que vocês nos acompanharam o vídeo inteiro. Tá bom? Ficamos hoje por aqui. Que os vossos sonhos se possam tornar realidade. Eu peguei num dos sonhos que era o meu sonho, que eu comecei em 21. Mas que a nossa dinâmica e o que falamos hoje em relação ao sonho do canal do YouTube, vocês possam transferir esta ideia para qualquer situação de outros sonhos que vocês tenham. Eu quero, eu posso, eu consigo. O teu sonho não é abrir um canal, é outro sonho qualquer. Eu quero, eu posso, eu consigo. Por quê? Simples. Porque é um sonho. Além disso, eu sou filha de um criador. Já pensaram? O poder. És filho de um criador, filha de um criador. Logo, somos filhos de um criador. Nascemos também para criar. Ora lá, iniciar o ano 2022 em grande, em determinação, em foco, em conquista. Porque sim ou sim, é isso mesmo. Nós merecemos. E nada torna o ser humano mais feliz. Vocês sabem disso, do que quando conquistamos um sonho, quando batalhamos por ele. Bora lá. 2022 é nosso. Espero que concordes e coloquem o hashtag. E vamos mostrar mais uma imagenzinha para vocês. Beijar-se, meus lindos. Fiquem bem. E que cada um de nós tenha a coragem de ser um sonhador profissional, como eu sempre digo. Aquele que sonha e lhe abuta todos os dias para o seu sonho vir a ser concretizado. Não é? Beijo. Tchau, tchau.